Tic Tac É tão efêmero, um segundo Qual criança recém-nascida Que teve tempo de vir ao mundo Mas não teve tempo de ver a vida Tic Tac Tic Tac O relógio do tempo é incapaz De marcar o minuto e a hora E num segundo a vida fugaz Chega, passa, vai embora Tic Tac Tic Tac É tão efêmero, um segundo Qual criança recém-nascida Que teve tempo de vir ao mundo Mas não teve tempo de ver a vida Tic Tac 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 Tic Tac